Vem cá comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um negócio interessante. Veja bem, é uma fazendinha, uma arinha de 9.6 hectares, é uma chacra. Mas o que é importante é que é pertinho do assalto, pertinho da cidade, na beira desse rio aqui. É um dos rios mais importantes aqui da região, é a cabeceira dele. Bão de peixe, dá para você fazer irrigação com um piquete irrigado ali. Fazer um pastejo irrigado, dá para plantar hortalice, lavoura de pequeno porte irrigada. E é isso que eu vou mostrar para vocês, cabe no orçamento de quase todos que estão nos assistindo. Você então que está em uma região, você vendeu uma casa na cidade, uma casinha fraca, você paga essa terra. Então, perde oportunidade não, vem para cá, vamos conhecer essa propriedade. Ah, está nos assistindo, aproveita aí, está nos assistindo pela primeira vez ou já nos assiste. Clica aí, ativa o sininho de notificação, inscreve no nosso canal. É só você clicar e você vai escrever, você vai ter em primeira mão as nossas ofertas. E, bora olhar a área aqui que tem muita novidade. É uma terra pequena, mas muito boa de solo. Olha isso aqui, ó. Pê amarelo, beira do rio aí, ó. Olha como é que é essa terra. Estou sem meu enxadãozinho dentro da outra camionete ali. Ó, como que é isso aqui? Ali já, ali já é a divisa. É a divisa. Entendeu? A lueira topado. A praça nós vamos mostrar agora. A parte alta aqui da propriedade, ó. Você vê o solo. Ó. Ali embaixo a terra preta. Aqui é um barro roxo. A vacada aí, ó. Até o alto dela, né? Lá no fundo. Lá, lá. Não, lá. Já é a divisa, né? Ela vai dar 400 e pouco de franco aqui. Pros... 400 e pouco por... Descendo aqui. Deve dar uns 500 e pouco. Quase 600, né? Aí o gadão aí, ó. Mesmo o cerrado dela. É isso aqui. É um cerradão forte. Olha que tem top. É isso aí. Quem quer uma chacra com preço de casa pertinho da cidade, é a oportunidade. Olha que trem arrumado, ó. Dois alquias com 70 gado dentro. Claro que não vai passar o verão todo aqui. Mas olha aqui, ó. Aqui é a chegada da terra. Aqui é uma divisa. Vai retinho aqui no rio. Aqui ela é quase quadrada, né? Ela é quase quadrada. Ela é um pouquinho mais comprida lá do rio. Aí ela ia até um baixão. Ali embaixo. Lá embaixo tem aquela parte do cascalho. Que eu vou mostrar aqui no vídeo. E o gado tá bonito, ó. O gado é da região. Tá na fazenda ao lado aqui. E esse pasto aqui não é forma desse aná. É um açaí com zuri. E tá aí, ó. Já estamos finalizando o mês de junho. E tá aí o pastão. Então, aquilo que eu digo. Uma oportunidade. Aqui é o marco. Documentação. Vamos ver que a... Eu sei que dá certo. Não é o mesmo, ó. Olha, coisa boa, coisa boa. Arueira. Rotando de arueira que tem ali, ó. Iper roxo. Essa parte aqui, ó. Baixãozão de cultura de arueira. Iper roxo. Angico. Tem angico também, né? Angico. Tarumã lá em cima, ó. Toda boa essa área aqui, ó. Ela tem essa cascalinha ali. Aquela pedrinha ali. A manchinha pequenininha. O resto é toda macia. Entendeu? O cerradão dela é um cerrado pesado. Vamos mostrar aqui agora a água da nascente com a represinha. Uma das partes mais fracas da propriedade é esse cantinho aqui. Se der muito, um hectare. Tá vendo ali, ó. Os morrinhos ali. Mas ali não é que tá o capim rancor. É que foi passada a máquina e não jogou capim. Mas é uma árvore alta. É um cascalho. Aí tirando ali, pega uma cultura de terra preta do outro lado ali, onde é que eu já mostrei. Muito boa. Olha o que é riqueza de água. Além do coro que tem aqui do rio. Isso aí, ó. Isso aqui é uma água. Olha, ó. Corrente. Correndo, ó. A represinha é feita de retro. Bem funda. Ali pra frente ali é a nascente dela. O matinho que ela tem aqui dá um hectare mais ou menos, né? Essa bola de mato, né? Mais ou menos ela deve ter uns oito hectares. Útil. Considerando que tem a beira do rio. Que é quatrocentos metros de beira rio, né? Hã? Quatrocentos e quarenta e sete metros, né? Olha, eu gosto de mostrar os detalhes. Quando eu falo onde é que é a parte ruim, é isso aqui, ó. O ruim do ruim. Essa manchinha aqui, ó. Deve dar aqui trezentos metros quadrados. Lá naquele descascado que eu já mostrei ali, já é uma terra melhor. Então aqui, isso aqui, uma chácara desse tamanho aqui. Você cata essas pedras aqui, arruma isso aqui. Fica tudo bem arrumadinho. Vamos mostrar ali a represa. E é um nascente top demais. Além do rio, ó. Já começa, já melhora. Obrigado.